Nós tomamos um drone da esquerda também, tá? Vou bater drone com a esquerda. Já vi, estão querendo jogar aqui. Menos 50. Dá pra bater portal não? Menos 101, mano. Cala com o tiro. Mete portal. Fiz scari, mete scari aí. Cuidado. 51. Menos 100. Deitei um... Boa, boa. Tem um suporte lá no fundo, eu acho. Vou pegar a tiro na costa. Deitei um tropa. Vai exame aqui, ó. Um tiro da carga, menos 120. Deitei um marcado também. Tô jogando nas costas deles. Comigo. Deitei mais um. Só mais um no meu pé. Fiz scari. Deitei também, só mais um. Matei os quatro. Vou salvar, vou salvar. Ó, dois caras, dois caras. Pode vir, vem no meu portal aí que eu vou cair em cima deles. É três caras, é três caras. Marcou agora o Mandrako. Na negativa da ponte. Na tirolesa, tirolesa. Tem cara na tirolesa? Fodeu então. Não importa, eu fui direto, velho. Não importa, eu fui direto. Ah, o cara que eu deitei morreu. Ah, então vem muito tiro. Então para, só ele comigo. Vem, vem, vem. Marquei um comigo. Deitei um comigo, tropa. Toma, vem comigo. Não tem, não tem. Descele, descele. 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 Vou encostar, vou encostar. Vambora. Vamos. Estou com pouca munição de alto. 171. Você compra, mano? Fiz escala nele. Compra aí para mim, compra aí para mim. Deitei um. Você vai montar? Acho que não. 160 no outro. Deitei. Acabou a munição. Amassa aí. 181. Mano, mei dois aí, cara. Está geralmeado. Pula botando que é a tua. Deitei um. Caralho, dei muito dano nos caras, mané. Ele fez o CR-7 na hora certinha. Foda que agora eu estou sem arma, sem porra nenhuma. Perdemos o campeonato, não acredito, rapaziada. Perdemos o campeonato, não acredito, rapaziada. Tu é que ele fez CR-7 na hora certinha para pegar os caras ali. Aham, tu é quebrar ali. Tá, mané. A gente vai deixar a moeda na loja. Aham. Está quase madeira, velho. Está quase madeira. Está trocando. Mano, vem comigo. Meti o portal no teto. Lá, vim. Estão trocando aqui. Estou aqui no teto. Oh, vindo da negativa agora. Atrás da serra contigo, no Nexo. Está saindo. Sem nele. Deitei ele. Tem um embaixo, viado. Subindo. Deitei outro. Não, matei um de um time. Foi direto. Vou fazer as caras ali na moco, lá embaixo. Ficou no da moco. Deitei o da moco. Deitei o da moco. Deitei o da moco. Deitei o da moco. Muito feito nesse. Deitei lá embaixo. Quero daqui. Direita é outro time, hein. Tem um com o Nex. De lança. Deitaram ele, Nex. Peguei a kill. Tem costa. Vamos pegar ele. Dei 70. Amassei ele. Que bom, velho. Deitei ele. Boa. Finaizinho. Vamos ter que trocar com o cheiro das 3 marias agora. A esquerda. Negativo, negativo. E tem mais um que ficou. Tem um que ficou. O cara vai botar isso vai dar... No gelo. No gelo. Fua aberto. Não aberto, não aberto. Deitei um. Boa. Deitei outro. Tomei. Tá, tá. Tá no aberto ali no gelo, né? Mete a escala nele. Olha pro gelo, olha pro gelo. Vai comigo aqui na garagem, velho. Ruxa nele. Ah não, vai ruxar em tudo. Tá ruxando em tudo. Voltou, voltou. Dei cinquenta nele. É esse aí e outro na árvore. Ih, Tavares, não vi. Vai lá. Dei costa, dei costa, dei costa, dei costa, dei costa, dei costa. Eu vou pegar as caras das costas, calmo. Bora, Tavares, vamos combar. Dei sessenta e um. Tem um aqui, não tem? Entenda, Jack. Tenho. Fizeram portal, fizeram portal. Fizeram portal. Quanto quarenta e um. Parei, parei lá. Deitei comigo. Cai lá. Só tatuei. É, vocês dois aí, tropa. Quanto é três? Só mais vocês. Tem cinquenta aqui. Boa, só mais vocês, hein. Dois times aí, mais alto que nós. Mas ele vai vir em cima agora, velho. Ó, um já, parece que já desistiu. Não, um que vou. Não, um que vou não. Hein? Vou pra baixo. E o outro, ah, os dois. Ah, os dois pra baixo, rapaziada. Tem um aqui, tem um aqui. Ah, não, não. É um, não. Não, são três. Então, um é? Três? Um e dois? Ó, dois na amarela pequena, a gente vai andar. Peguei boboa de novo, viado. As coisas se repetem. Ó, tem que... Tem embaixo, tem embaixo comigo. Tem embaixo comigo. Em cima comigo, quer dizer? Deitei. Deitei, deitei, boa. Vou jogar na amarela, até. Tão comigo, tá na amarela. Tô rilando aqui. Ó, aqui, pra dropar. Tome aqui. Comigo na amarela, comigo na amarela. Dois, dois, um mil, dois, um mil. Tô me rindo. Deitei, tron. Seu, tá negativo comigo. Tô encostando. Tiro, tiro ele. Deitei, dois. Boa. Outro, reveu, outro reveu. Ah, é tron, bobeado. Reveu, dois, dois. Caralho, reveu tudo. E tu me travou na porta. Só mais um. Tá bom. Boa. Tá negativo. Pega, troca um dele aí. Mano. Tudo tem, o Kurtz. Ó, o cara trocando direito, eu acho. Marquei. Tem kill no chão. Ah, não, não. É kill no chão, não. Tem no easy. Aí, gente aí. Tô rilando, tô rilando. Já vou descer. Vou pegar o kitão aqui. Vou rilar um kit. Vou pegar o kitão também. Tem três caras aí embaixo da loja, Jato. Pai, a gente aqui, Jack. Marquei. Pegaram. Tão trocando, tô trocando. Não, não. Tão trocando. Então troca. Tá, tá. Pega uma kill. Não, comigo. Não, embaixo. Pegou uma kill. Pode, meu? Tem mais, tem mais aí. Eu matei o último de um time. Não foi pra... Passando pra real, passando pra real. Não, eu me entrei. Capra do 80. Acho que eu ouvi ele aqui. Negativo, negativo comigo. Deitei da negativa. Tem direito agora. Outro de cima aí, eu acho. Comigo aqui, comigo aqui, rapaz. Deixa eu te ajudar, tá, vai. Tá, só, mas... Tá em cima ou tá em baixo? Sim. Acabou, subi. Bora, subi. 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 Ai, quase. Fiz escário. Só pula botão. Decapa nele. Eu dei menos 100 nele. Pula. Pula direita. Pula. Mandrako no pedrão ali. Ninguém. Ó, tão salvando a BR baixo. Tão salvando lá no BR, mano. Você pode ficar até da Avenue. Já meti a chupeta aqui. Ó, puta. Dropa dois critérios na reta, rapaz. Posso pegar a chupeta. O cara tá de costa pra mim aqui salvando, mano. Se eu chegar aqui a tempo, daí o bom. O cara tá com a bunda pra ir pro outro lado. Matei. Não era da Avenue, não. Ele fez gelo lá pra Brasília, tá? Ele tá tomando lá de Brasília. Morreu um da Avenue. Ó, o cara berra em cima aí. É atrás do celeiro esse carro aí. Tô aqui no feno. Ó, é marcado, marcado na esquerda. Ó, é marcado, rapaz. Ó, é marcado, rapaz. Já vi aí. Dei 80. Deu 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 80. O cara saindo de carro monstro do gajo. Deu 80 no carro monstro. A turbina, a rapaziada aí quebra muito. Tom, assim, tem sempre... Eu dei... Eu dei... Eu mei o outro. Olha, ele recuou. Taca corrosivos aí, nego. O cara aí. 70. Deitei. Obrigado, né? Não, rapaziada. Deu 80, derrubado. Segue de novo, porque TDA quem vem passando o trator pra cima da XLD. É, eu acho que tinha mais um aí, nego. E aí? É, atrás da loja. Atrás da loja tem. Tá, passa ele. Passa ele, então. Tá sozinho, cuidado. 42 nele mesmo. Boa, nego. Tá pronto. Bate na gajo. Ah, troca a... Troca a nossa cifra atrás. Mentira. Vem cima da casa aliado. Ih, calma aí. Um... Vai, dois. Não vou lá. Tem? Boa, boa. Para grudar. Tô tão aberto, vê aí. Tô aberto, tô aberto. Bora. Atrás da casa, vai com isso. Tem o que, tem o que. Correndo? Tá bem? Vou usar o portal aliado. Bora atrás. Usado, vai. Para trás, atrás. O que é isso? Opa, não. Calma. Tudo bem, tudo bem. É, 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 é. É, é, é. Vem com nós. Não é assim, estrago. Não, não. Não, não. Oitenta nele. Você, eu te gocei. Deitei. O que? Fazer bomba, fazer bomba. Fazer bomba. Cuidado que vai ter... Porque tem em cima da torre, tropa. Tá, é, é, é. Boa, tá, vota, vota. Boa, tá, vou tragar. 70 em cima da torre. Deitei em cima da torre, tropa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Tem você, tem você. Tá, vai, seu. Vem girando esquerda. Tem a casa de madeira, velho. Tem um colado de que, seu velho. Só um de que. É que eu finalizou. Vassou, vassou, vassou. Um tirou, um, DB1. Vai bala, um bala comigo, vai bala comigo, velho. Olá. Bala comigo. Entrou na casa de madeira. Tá, tá lá no pedrinho. Eu não tô vendo ele. Tá, tá bom. Eu bem aqui na esquerda. Boa, tô. Boa, tô na casa de madeira agora. 150 nele. Tá na aberta. Entrou de novo. Eu tô negativa. Fez o portal, fez o portal. Fez o portal, fez o portal. Não sei o. Puxa o que já. Já pra trás, já pra trás, tropa. O suporte ficou na direita ainda. No gelo vermelho da negativa. Tá passando. 150. Mano, um tira e se marcar da tropa. Um tira e se marcar da direita. Puxa em mim. DB1. DB2. Direita ou outro time, ótimo. Ou é o suporte. Matei, acabou. Eu matei o suporte já, matei. E assim só o? Eu matei. Eu não sei o presenters. Eu matei. Eu matei o seu número. Um tira e se meus orgasm. Eu teus? Eu teus? Eu teus? Eu tô... Eu teus? Eu teus? Tchau.